Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois focos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Passadores tão na pica e pra dizer como ela é Capulha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravado, é com o peito caído e um caroço nas ponte, vaza Tchá, 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 tchá Salve, galera do YouTube E aí, mano, firmeza total? Mano, o que tá me dando mais motivação de postar os vídeos, fio, são os likes, mano O like é importante pra caralho, mano Então se eu ver muito like nesse vídeo, fio, semana que vem já tem mais outro, mano, demorou? Aí, nesse exato momento, também sai o vídeo no canal 2, reagindo aos vídeos antigos que vocês não viram, mano Então corre lá e assiste, fechou? E aí, mano, depois faz um vídeo sobre namoro ou sobre as minas que você já namorou? Caralho, mano, não aguento mais esperar vídeo novo do caracol Por que que você não faz um vídeo depois falando sobre o primeiro namoro? Meu primeiro namoro, mano, foi aqueles de escola, tá ligado? Aqueles que é escondido dos pais Sério, louco, fio, eu namorava pra caralho, mano Sério, eu namorava pra caralho, fio Só que era tudo escondido, tá ligado? Era tudo escondido que nem as minas sabiam que eu namorava Nem podia saber, né, mano? Porque se soubesse, elas que iam se esconder, mano Porque, ô, pareceu uma desgraça, mano Cês não tem noção, fio, eu era feio, mas, mas, mas feio, mano Certeza que quando eu nasci, fio, o médico deve ter virado pra minha mãe e falado É, senhora, é, fizemos o possível, mas o seu filho, ele, 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 ele sobreviveu Me demite nessa porra, me demite Na verdade, eu nasci dentro do caminhão, né, mano? Então quem deve ter falado isso foi o bino do caracol Mano, se tu tem dúvida, se tu é feio, fio No dia que sai seu nome no com quem será no aniversário Aí as dúvidas acabam na hora, fio Todas as pessoas automaticamente fazem uma análise pra ver quem é a pessoa mais feia daquele ambiente Pra na hora do com quem será, mano, falar o nome dele só pra ferir a dignidade do aniversariante, mano Quando eu era pivete, fio, que eu fui no aniversário de uma menina que tava fazendo aniversário Não Eu fui no aniversário da menina que tava morrendo no velório do aniversário dela Ô, juro pra vocês, fio, assim que perguntaram se o Marcos vai querer na hora do com quem será Assim que a menina viu que era eu, mano, do nada, fio, ela começou a chorar, mano O que será que a Dolores vai acabar? Vai depender Vai depender Se o Marcos vai querer Gostoso do caralho, velho Puta que pariu, mano, olha Cê é louco, eu fiquei mó mal, fio Tive que ir lá na menina pra falar com ela Ô, cê ia chorar não, cara Eu aceito casar contigo, fio Mal sabia eu que ela tava chorando porque eu era feio, mano Eu era inocente, meu Deus, mano Que é o nome da desgraçada, fio Era Dolores Dolores é nome de véia, mano Eu boto fé que nessa época ela devia estar comemorando, sei lá, os seus 70 anos Mano, pra piorar, esses dias eu trombei com ela, mano Tá parecendo um Blastoise com AIDS, mano Mas tá gorda, fio Essa senhora, a bicha rolando assim Oxi Ali aí, parça É, fio, o mundo dá voltas, né, fio E a Dolores dá voltas ao mundo Achou que eu esqueceria? Lide com essa agora, Dolores Ah, nossa, fio Tá porra, depois desce, meu Deus, parece que rapidão Mas enfim, mano, esquece só, Dolores Bora voltar aqui ao assunto Nessa época da escola, eu já tinha perdido o bebê, mano Então meu próximo passo era arranjar um namoro Pra aumentar a experiência, entendeu? E o mais engraçado nessa época da escola, mano É que tu não tinha muita dificuldade, mano Pra namorado, só precisava saber beijar bem, hein, fio E aí, bora namorar? Não, ok, bora namorar sim Então é nóis Pira, velho Depois disso, fio, já era, fio Todo dia na saída da escola Tu já marcava atrás do murinho Já chegava no linguadão, velho Dedada no prequírito Mano, depois ia pra casa cheirando o dedo, assim, ó Se tivesse uma cheirada forte Olha o Twin Olha o Twin Olha o Twin Você não tinha tanto esforço, mano Você praticava com a laranja em casa E tinha uma mina pra pegar todo dia na escola, fio Por quê? Quando tu é pivete, fio Se tu beijar na boca, já considera como pegada, caralho Lógico que é, cara Porém, tu vai ficando mais velho, mano E cada vez vai aumentando mais a dificuldade, fio Porque o cara, mano Ele não quer mais saber de beijo, fio Ele quer saber, ó Ele já não é mais igual criança, mano Não adianta tu chegar na lata e Bora transar? No mínimo, dependendo da mina, mano Ela vai exigir que você tenha que levar ela pra sair Pra se conhecer melhor Pra mim, ficar com alguém Tem que ser no mínimo Três encontros pra se conhecer melhor Conhecer o quê, otária? Eu só quero te comer, porra Ah, é pra lá, porra Engerei que hoje eu quero analgiratório, meu irmão Com meu pão tá furadeira Mas beleza, mano O cara sai com a mina pra ir se conhecer Leva ela pra comer no lugar caro, mano Acima do que ele pode gastar Tipo, sei lá, mano O aeroporto, caralho Se eu fosse uma mina E o cara me levasse pra comer no aeroporto, fio Eu dava pra ele na hora, fio Porque um lugarzinho caro é o aeroporto, mano Furava na camisinha, mano Pô, o que? O cara é rico, caralho Um dia eu fiquei na dúvida Se eu comprar uma passagem ou um pão de queijo, caralho Enfim, mano O cara levou a mina pros três rolés A mina conheceu o maluco Ele fez tudo o que ela queria Pra mostrar que realmente ele queria alguma coisa com ela Aí chega na hora, mano A mina faz cu doce Fora da puta Fora da puta Mano, e nem aqueles cu doce Tipo, não, não quero hoje não A minha mãe A minha mãe está preocupada Tem que ir pra casa Mano, é um cu doce, mano Mas tão doce Que quando tu comer ela, fio Tu vai pegar diabetes no pau, fio Pauzão cheio de diabetes Cabeça de diabetes Agora, se fosse o mesmo esquema de quando tu era pivete Imagina, mano, o trabalho que ia poupar Se eu tava te vendo de longe e queria saber se... Vou atrasar? Flores do campo? Só uma hora partiu Por isso que os relacionamentos de escola eram foda, mano Porém, tem um problema, né, mano O namoro de escola durava até um dos dois querer pegar outra pessoa, né, mano Pô, mano, eu era da sexta série E as meninas tudo da escola Queriam os meninos da oitava Viam lá os moleques do nono ano Com aquela camisa personalizadinha assim Formando os 2016 Saber nem se ia passar, desgraça Tinha amigo meu que comemorava a formatura e reprovava Depois que eu tinha reparado nisso, fio Eu tinha colocado na minha cabeça Que quando eu chegasse no nono ano também Você ia passar o rodo em geral, fio Aí beleza, mano, fui estudando pra caralho Fio colando todos os anos da escola Quando eu cheguei no nono ano Fui testar essa vantagem que eu tinha pra poder chegar nas minas HA表 Já percebi a desgraça que tu é do nono ano quem é que tu quer? Então mas bora beijar na boca para fazer tudo é proibido só nós dois bora Ah tá Bora sim não claro com certeza no dia que eu gooder um pokémon e o cara vier de alta impos como se fosse um ratatá veem se eu falo língua de pokémon se eu tenho pica na boca vai ficar pha pica pica PELAMO DE DEUS ah o cara é mal sabendo que minha mãe é uma ratazona mesmo enfim galera esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado mano e se gostou clique no botão gostei aqui em baixo que vai dar aquela moral mano um like motiva pra carai fi então bora ver muito like nesse vídeo que já me motiva a postar um semana que vem mano demorou mas lembrando me segue no meu instagram fi que é arroba marcuscu nesse exato momento aqui fi eu to fazendo uma live pra galera ai ó chave ta focado enfim deixa comentário ai em baixo o que você achou do vídeo a parte mais engraçada ou algum tema de vídeo que esse pau eu faço nos próximos ai ta ligado pa enfim eu vou ficando por aqui um abraço cês são foda tamo junto tchau 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 A CIDADE NO BRASIL